Fala aí pessoal, se você aí tá na dúvida se você compra um Xbox One em 2023, vamos estar hoje tentando responder essa pergunta aí. Depende muito da exigência de cada um, né? Depende muito do seu nível gamer também, né? Se você é muito exigente ou não, vai depender bastante do seu bolso e das condições que você encontrar esse console pra estar comprando em 2023. Então vamos estar tentando responder essa pergunta, essa dúvida aí, pra você decidir se você vai comprar ou não em 2023 um Xbox One. E pra isso estou fazendo esse vídeo aqui pra tentar ajudar você a decidir. Bom pessoal, eu sou o Anderson Tutoriais. Se você não me conhece, dá uma passadinha lá no meu canal. Já se inscreve aí, compartilha, dá seu like aí, comenta nesse vídeo aí pra fortalecer, tá bom? Eu tenho o Xbox 360, tá aqui a caixa dele. Não abandona esse console, eu gosto bastante. Eu gosto muito desse console, tá bom pessoal? Eu tenho um LT3, mandei colocar o desbloqueio LT3. Pra rodar CD genérico aí, eu mesmo faço os meus CDs. Agora eu tô pensando em colocar um RGH nele, até pelo fato de não funcionar online, não ter servidor online, mas não faço muita questão de jogar online mesmo. E agora eu tô com um Xbox One S, pro meu filho na verdade, né? Eu troquei esse console aqui, eu troquei pro rim que eu tinha. Tem um pouquinho de trabalho, mas eu consegui pegar. Não é todo mundo, infelizmente, que tem condições de estar pegando. Eu mesmo ralei bastante pra pegar esse console aqui pro meu filho. Ele queria muito esse console aqui. Eu dei de aniversário pra ele, tem um ano que eu comprei esse console mais ou menos. Lembro que ele até quase chorou no dia, né? É um console bacana, pessoal. É um console bem legal aí. E vou estar compartilhando com vocês a minha opinião de estar com esse console aqui há mais ou menos um ano. O meu venho com esse controle aqui, tá bom pessoal? Venho com esse controle aqui. Eu paguei um pouquinho mais caro, mas eu peguei esse controle Elite. Um controle muito legal, ele desmonta tudo, né? Ele sai tudo aí, ó. Você pode estar montando do seu jeito aí. Vou estar fazendo um vídeo depois desse controle pra mostrar melhor pra vocês aí. É o controle Elite. Ele vem com esses outros botões. Pra você estar alternando aí, né? Vem com esses ganchinhos aqui pra você colocar lá atrás. O controle pra você que é viciadão aí. Que gosta de jogos de tiro, ó. Ele é bem legal mesmo. E vamos falar um pouquinho do console agora, né pessoal? Se você acabar comprando o console, passa lá no meu canal. Pra você estar acompanhando o vídeo que eu fiz, é de 125 jogos gratuitos pra você estar baixando no seu console. Tem uma lista bem grande de jogos gratuitos lá pra você que tem a Live Gold aí. Pra você que tem a conta da Live, tá bom? Não precisa ser paga. Tem jogos gratuitos lá pra você estar baixando, tá? E vamos falar um pouquinho mais desse console aí. Vamos pra tela dele aqui. Uma parte bacana também, pessoal. Pra você que tá vindo do 360 e tem aqueles seus joguinhos antigos aí. Você pode estar ainda jogando os seus jogos do Xbox 360. Olha a biblioteca que eu tenho antiga, né? Então, por exemplo, se eu fosse para o Playstation, eu ia perder todos esses jogos que eu já tenho aqui, ó. Baixado. Todos esses jogos antigos que eu comprei na Live, que eu ganhei pagando a Live. Então, se você estiver na dúvida aí, pensando em pegar o Playstation ou o Xbox, cabe a você decidir isso aí, se compensa, se você vai perder os seus jogos, se você vai vender o seu console antigo com a conta ou se vai continuar com ele. Então, eu tenho uma variedade enorme de jogos aqui. Fora os jogos do próprio One que eu posso estar baixando gratuitamente lá na Game Pass. Tem muitos jogos gratuitos aí pra você estar baixando. E se você for assinante Game Pass também, você vai ter uma biblioteca enorme de jogos aí pra você estar acessando. É jogos que não acaba mais, pessoal. Você vai ter tanto jogo aí que não vai dar conta de estar jogando. O valor do console vai depender muito da sua cidade, da sua região aí e da situação também, né, pessoal? Vai depender do bolso de cada um. Ou seja, eu comprei esse videogame aqui de um conhecido meu. Então, eu paguei um pouquinho mais caro até por causa desse controle que eu mostrei pra vocês, que é o controle Elite. Então, o meu Xbox eu paguei em torno, pessoal, tem um ano, eu paguei em torno de dois mil reais. Foi uma facada? Foi. Foi um rim, como eu falei no começo do vídeo. Mas assim, como eu estava sem dinheiro, eu não tinha esse valor na mão e ele é conhecido, ele deixou pagar da forma que eu queria em dinheiro ainda, pessoal. Então, como eu falei, existem diversas situações. Eu comprei de um camarada, paguei em dinheiro e parcelado. Então, isso vai depender muito, pessoal, da sua região, da onde você mora, de quem você vai comprar, se é pela internet, se é loja física ou não. E só pra reforçar aqui, pessoal, o GTA V, se você estiver pensando em sair do 360, porque não tem mais servidor online no 360 pra jogar o GTA V, e ir pro Xbox One, você vai estar precisando comprar o GTA V no Xbox One, que vai ser o GTA V Premium. Pra você estar conseguindo entrar no servidor online, pra estar jogando com os seus amigos aí. Fora que você pode estar baixando Roblox gratuito, Fortnite, Rocket Lego, Fall Guys. É uma biblioteca enorme de jogos aí pra você, você não vai se arrepender. E ainda tem a questão também do X-Cloud pra você estar jogando online aí no seu computador, no seu PC aí, no seu celular. Até em TV Box roda, pessoal, pra você ter ideia. Tem televisões mais novas aí também. Isso porque eu nem vou entrar em detalhes aqui, pra o vídeo não ficar muito grande, de estar falando em questão de hardware, né? Se a gente for comparar em questão de valor entre o Xbox One ou o Xbox Series, que é o Xbox que não tem leitor, é só digital e é da nova geração aí. Em questão de hardware, pessoal, eu nem vou estar comentando nesse vídeo. A diferença não é tão absurda, né? A não ser que você seja um gamer exigente aí, e queira um gráfico melhor, queira uma velocidade um pouco maior, e já queira pegar os jogos de nova geração. Se você for esse gamer exigente, aí sim eu falo pra você estar pegando o Series S, e não o One S. Então, minhas considerações finais, pessoal, é sim, compensa muito você estar pegando. Eu poderia ter pegado um Series S pelo valor que eu paguei no One? Sim, mas como eu falei no começo do vídeo, eu não tinha o valor inteiro e consegui pegar ele e pagar na camaradagem. Se não fosse dessa forma, talvez eu não teria comprado ainda. Então, pessoal, é um console bacana, é um console rápido. Pra você que tá vindo do 360 aí, você vai se surpreender bastante em questão de gráfico, em questão de velocidade, desempenho. Eu peguei a versão de 1TB, tá bom, pessoal? Os jogos é um pouquinho grande, eu já enchi 1TB, na verdade, e eu tive que colocar até um HD externo ali no Xbox. O Onion vai estar baixando os outros jogos, até porque eu tenho a Live ainda, né? Que foi convertida em Game Pass. E pra estar baixando esses jogos, eu tive que colocar um HD externo, porque o HD interno já está lotado. Até porque tem os jogos que eram do 360, que vêm junto com a minha conta, e eu acabei baixando ali no Xbox One. E você pode também estar baixando os aplicativos aí, ó, na loja da Microsoft. Pra quem é assinante Netflix, assinante Amazon Disney, Pluto TV funciona perfeitamente, tá bom, pessoal? Pra você aí que quer assistir o Pluto TV também, eu sempre venho falando do Pluto TV nos meus vídeos. É um aplicativo que eu curto bastante. Vou estar abrindo um jogo aqui, ó, só pra vocês verem. Jogo gratuito, tá bom, pessoal? Quando eu fui comprar, eu fiquei até em dúvida, né? Porque tinha versão Fortnite, versão Rocket Level, e pra mim foi tudo o mesmo, porque todos os jogos aí foram gratuitos, né? Vou rodar aqui só pra vocês verem o gráfico, tá? Tchau, 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 tchau. O gráfico é muito bacana, pessoal. Roda fluidamente, não tem aqueles travamentos, tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma aí. Recapitulando, vai de acordo da forma de pagamento de quem você vai comprar. Cuidado aí ao comprar na internet, tá bom? Cuidado ao comprar na Shopee, no Mercado Livre, na OLX. Tenta comprar de pessoa de confiança, de alguém conhecido, alguma indicação aí de preferência, tá bom? Eu não conheço mais ninguém que está vendendo, mas hoje você acha na faixa aí de R$ 1.200, R$ 1.300, até R$ 1.500. Vai depender muito da pessoa que está vendendo aí também. Cada um coloca o preço que quer no seu produto, né? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Deixe aí nos comentários se você comprou ou não o console, se você vai comprar o que você está pensando em fazer. Compartilhe a sua opinião com a gente aí. Um forte abraço. Deus te abençoe.